Fala pessoal, Carlos Berbert na área novamente aqui no canal do Pedrosa, dessa vez para o Giro do Gigante, primeira edição desta quarta-feira, dia 13 de novembro, trazendo algumas informações recentes do noticiário vascaíno. Mas antes de tudo eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas, é importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias e uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. O elenco vascaíno se representa no CT Moacir Barbosa nesta quarta-feira para dar início à preparação visando o compromisso seguinte da equipe, o embate com o Internacional, que ocorre no dia 21 de novembro, às 8 horas da noite, em São Januário, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações divulgadas no site do clube, o grupo terá cinco sessões de treinos consecutivos até o próximo domingo. Na última terça-feira, um colega jornalista argentino trouxe a informação de que o Vasco supostamente teria feito uma oferta ao Lanús pelo goleiro Narroel Lozada, mas a apuração aqui do canal, feita através do Pedrosa, é que na verdade essa investida não ocorreu, isso porque no atual cenário a prioridade da diretoria é conseguir a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, destaque da equipe desde a sua chegada no início do ano passado e protagonismo que se estendeu até esta temporada. Vale ressaltar que o vínculo do Léo Jardim é válido até o fim do próximo ano, com a possibilidade de ampliação automática por mais uma temporada, caso metas previstas em contrato sejam batidas. Mas a intenção da diretoria é estender esse contrato por até um período maior. Assim, a diretoria não medirá esforços para manter o goleiro Léo Jardim. E mesmo que ocorra a saída do Kehler, que está emprestado ao Cruz Maltina até o final da atual temporada e nem sequer atuou em 2024 porque o Léo Jardim não deu brecha, a avaliação interna é de que é o momento ideal de desenvolver a joia Felipe Gabriel, destaque da base e que frequenta as equipes inferiores da seleção brasileira desde 2015. Por esses motivos, o Vasco não tem a intenção de gastar um alto valor com o arqueiro reserva e não fez proposta oficial ao Lanús pelo goleiro na Ruel Lozada. Em um complemento de informação trazida pelo Pedrosa, eu consegui contato com os dirigentes do Lanús, a propósito com o presidente Luiz Chabel, que me informaram ser impossível a saída do goleiro na Ruel Lozano neste momento, pelo pouco tempo, no clube argentino. E, além disso, os 2 milhões de dólares, valor veiculado como sendo o da proposta, é muito inferior ao que eles consideram o ideal pelo arqueiro. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá! Vem comigo! Tamo junto! Com o cupom PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Agora eu vou deixar para vocês o recado de mais um parceiro aqui do canal. Para se cadastrar na KTO, utilize o cupom PEDROSA que vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Para isso, é só entrar no site da KTO e no espaço de cupom escrever PEDROSA que então vocês ativam esse benefício de 20% de bônus no primeiro depósito. É essencial ressaltar que as apostas devem ser feitas com moderação, responsabilidade e são permitidas apenas para os maiores de 18 anos. Na última terça-feira, a CBF anunciou o novo cronograma de competições para o futebol masculino profissional na próxima temporada e confirmou os rumores de antecipação do início dos campeonatos, especialmente para a inclusão do novo Mundial de Clubes. Assim, os estaduais estão programados para começar no dia 12 de janeiro e ocorrer até o dia 26 de março. Já o Campeonato Brasileiro, pela primeira vez em sua história, será disputado ao longo de 10 meses com o planejamento de ter início no dia 29 de março até 21 de dezembro. Como o novo Mundial de Clubes deve ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, a Série A terá uma paralisação neste mesmo período. E é claro que eu vou deixar aqui do lado para vocês o cronograma completo de competições para 2025. O técnico Rafael Paiva tenta recuperar a sua equipe após duas derrotas consecutivas no clássico para o Botafogo e depois para o Fortaleza, ambas por 3 a 0. E então o treinador tenta aproveitar essa paralisação do Campeonato Brasileiro devido à data FIFA para reencontrar, por exemplo, alguma das valências do seu trabalho, como, por exemplo, a consistência defensiva, e busca achar soluções ofensivas, principalmente com os desfalques impactantes dos atacantes Adson e David. E uma das alternativas pode ser dar um tempo maior de entrosamento para o suíço, Máximo Domingues, até porque quem está sendo improvisado ali na ponta direita é o Puma Rodrigues, e ele não está treinando junto com o elenco, até porque está a serviço da seleção do Uruguai durante a data FIFA para os compromissos pelas eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo. Vale ressaltar novamente que o Vasco se encontra em um momento decisivo na temporada, já que ainda luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, seja na etapa preliminar ou na fase de grupos, com a possibilidade de um G9 no Campeonato Brasileiro. Aliás, ao mesmo tempo, o Cruz Maltino se encontra em uma sequência de confrontos dificílimos em novembro. Isso porque, por exemplo, já enfrentou o Botafogo em Clássico pela Série A, atual líder da competição e finalista da Libertadores, assim como o Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e ainda terá pela frente o Internacional em Casa, que se encontra em fase espetacular, com 14 jogos de invencibilidade, e assumiu virtualmente a quarta posição do Campeonato Brasileiro. E, por último, o Corinthians como visitante, este embate que se tornou um confronto direto, pois antes o adversário lutava contra o rebaixamento, mas após três vitórias consecutivas, alcançou a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Com a concretização do G9 na Série A, para o Gigante da Colina segurar a nona colocação de forma tranquila, precisaria de mais quatro vitórias nos seus últimos cinco jogos do torneio. Isso porque, para efeito de comparação com a edição anterior do Campeonato Brasileiro, o último nono colocado foi o Internacional com 55 pontos. Atualmente, o Vasco tem 43, ou seja, faltariam ainda 12 pontos, o que representaria exatamente quatro vitórias. Os últimos cinco compromissos do Cruz Maltino na Série A são, respectivamente, diante de Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dos temas que eu trouxe. Não esqueçam de deixar o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto!